E aí galera, finalizando o serviço já, da Ranger, pessoal essa luva aqui eu botei original tá, Spicer, Dana né, a outra luva que estava aqui era uma luva paralela tá, o copinho da cruzeta ficava solto dentro, ficava patinando aqui dentro, só essa luva foi quase 400 pila, mas por que eu estou enfatizando isso aí? É, tem que ser original pessoal, não adianta botar coisa paralela porque só vai te incomodar tá, as cruzetas eu botei na cata, eu já engraxei ele já, a graxeira fica virada pro lado do cardã, vamos ver, tá lá em cima a graxeira lá, mas ela fica virada pro lado do cardã, que daí entra a biqueirinha, tá aqui ela, ó, que daí entra a biqueira certinha aqui tá, Se colocar pro outro lado eu acho que não entra direito a biqueira aqui da graxeira Aqui atrás também eu coloquei na cata tá, as duas novas já, já botei pra ganhar já, as duas novas eu fiz, coloquei Aqui pessoal, ó, estourou aqui na surdina, eu não sei o que que eu vou fazer aqui ainda tá, eu vou achar uma solução aqui, depois eu vou consertar, daí eu posso mostrar pra vocês como que ficou, tô até pensando de repente Colocar um flexível aqui, porque eu não tô afim de trocar essa surdina traseira aqui, pelo jeito ele é original da cabinete ainda Ó, e eu não vou arrancar uma surdina original pra colocar uma paralela Deixa até enquanto dá Os catalisadores tá os dois novos, que eu tava olhando ali Dois novos não, tá os dois bons Tanto esse Quanto esse aqui Eu vou fazer um teste nas ondas dela, como ficou, se tão boa ou não, eu só limpei por fora e por dentro já Porque como tava fora a surdina Eu já aproveitei e limpei, entendeu, pra depois não ser tão ruim de eu soltar depois no lugar Falta colocar ali na caixa Olha aqui agora, ó, como ficou mais longe aqui, ó, a travessa Da surdina, que aqui tava raspando, ó Mas eu notei uma coisa Que esse calço aqui tá meio arriado Ali o calço tá meio arriadão Eu acho que depois eu vou ter que trocar Esses calços Aqui já ficou com as buchinhas novas, já, ó Certinho E a única coisa só que eu tive que abrir um pouquinho isso aqui pra colocar, ó Bati um pouquinho pra lá, outro pra cá e encaixou Botei o parafuso, apertou, deu, tranquilo Tem que ir pra parte da suspensão Que o querido, o outro, o dono, ó Olha lá Tocou até andar mais, chegou a gastar aqui, ó Vou ter que tirar essa parte aqui da suspensão fora Encher de solda ali, arrumar tudo isso aí também Depois eu vou fazer vídeo fazendo isso aí Tem que trocar os rolamentos Aqui que tá fazendo esse barulho A pastilha, pelo que eu vi, é novinha Deve tá pegando lá o alarme da pastilha Tem que examinar as espinas, examinar a pinça Trocar o rolamento Essas buchinhas que tá comprado já ali Originalzinho Axios Quero trocar Essa aqui também que tá estourada A do outro lado também Tá estourada Cadê a do outro lado? Essa aqui, ó Tá estourada já Terminal tá bom Barra tá boa também aqui Essa barra Que é a mais cara, né? Essas buchinhas aqui Tá passável por enquanto Aqui eu trocar o rolamento também Vou lubrificar aqui nela Tem graxeira Acho que é bom lubrificar Quando tem graxeira dura mais a barra Aqui não tem graxeira Porque não é mais original, certo? Aqui tem graxeira também Então vou lubrificar isso aí Aqui Tem uma graxeira também, ó Estourando a tuba E tiver graxeira Se tu quiser lubrificar é melhor Pode ser a cada dois meses Três meses Quero colocar o arranque no lugar agora já Já é A noite aqui, né? Tô depois do horário fazendo Servicinho E aos poucos vou fazendo E vou colocando mais vídeo aí Pra vocês, tá galera? Espero que você esteja curtindo aí Deixe teu comentário E se inscreve no canal Ajuda o nosso canal a crescer aí Valeu E um forte abraço Ah, e outra coisa Um outro mecânico lá Me arrancou fora A roda fônica do ABS Eu já comprei também A roda fônica do ABS E Irei colocar já nos dois discos Vamos ver se vai voltar A funcionar o ABS dela Tá galera? Um abração aí